Fala, galera! Bem-vindos ao Flins! Estamos aqui com mais um LUT! Dois no caso, né? Dois LUT! Ai meu Deus! Pela primeira vez... Pela primeira vez na face da Terra, os LUTs chegaram juntos. Quase! Mesma semana! Mesma semana! Tá vale! É tamo aí, né? A tema dessa vez que é nostalgia! Enfim! Vamo lá! Ela é azul! Nostalgia! Já no formatinho novo! Vai! Você tira uma primeira! Nossa! Tem alguma coisa muito legal! É, acho que as duas camisetas! Peraí! Peraí! Peraí uma caixinha! Vamo na caixinha! Vamo lá! Ai meu Deus! A sua caixinha veio aberta! São as insignias de Pokémon, cara! Isso é muito boa! Elas são bonitas! Elas são muito bem feitas! Cara! É muito lindinho! Achei! Peraí! Achei um negocinho! Um saco! Uma coisa dura dentro de um saco! É! Meio redonda! É! Parece um CD! Vamos lá! Ai meu Deus! Digimon! 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 Mas o que ele é? Eu não sei! Eu acho que ele é um porta alguma coisa! Um porta copo! É pra pôr na parede! É de comer! Agora! Tem outro saquinho aqui! Tem um papelãozinho em cima! Ah! A gente serve muito pra isso, cara! Ah! Ai meu Deus! O meu é Pikachu! O meu também é igual! Ai meu Deus! É um colante pra colocar no interruptor na tomada! Tem um Pikachu em volta, cara! Isso é muito legal! Poderia ter sido o Voltorb! Poderia ter sido os Apelos! Mas a gente consegue tirar a mesma coisa! Tem um papel! Ah! Tem um papel! Deve ser a nota fiscal! Nota fiscal! Oh! A nota fiscal! Vamos clicar aqui gente! Ver o símbolo da aneira de loot aqui! O endereço deles! Desculpa! Tem um outro papelãozinho! Tem! Vamos tirar o papelãozinho então! Ah! Veio bem! Mas né! Mandaram uns cartõezinhos com spoilers dentro de um top secret! Não olha! É! Desculpa! Você não olhou! Tem um spoiler! Tem um spoiler! Eu acabei de falar spoiler! Ela vai! Tira o cartãozinho lá de dentro! Você sabe o que isso não se faz! Não é mesmo? Ninguém fala só! Não olha que tem spoiler! O que que você faz? Você não olha! Mas eu não vi muito spoiler! Ah! Eu acho que... Enganaram a gente! Ui! Consegui! Eu já vi uma estampa! Não olha! Olhei! Vai então! Apreta vai! Ai! Tá grudando uma na outra! Ai meu Deus! Ela é muito bonita! Ai meu Deus! Ela é o Shenlong! Ai meu Deus! Tem um Shiryu invocando Shenlong! Sensacional! Aqui mais uma outra camiseta também! É igual! Eu não vi o que que é ainda! Ah! É o Tia Mate! É o Tia Mate! Caberno Dragão! Caberno Dragão galera! Ai que demais! Vem as duas camisetas iguais dessa vez né? Eu acho que... Não estavam... Sempre vinham umas diferentes! Eita! Pegou uma eu peguei outra! Então a gente mostra cada um! Eu peguei colantes! São os personagens da infância como se fosse Street Fighter! Ah! Que daora! E esse poster ele tem... Deixa eu ver aqui que tá no poster! É o Dimon né? É! Aí você tem... É um Pokémon contra um Digimon! Finalizar versus... Não sei qual versão de Digimon é esse! Desculpa gente! Bom! E pra finalizar... Agora a gente abre os cartões! Agora a gente vê os spoilers! Vamos lá então! Primeiro cartãozinho! Do próximo loot! Heroes Total War! Então aí a gente vai ver coisinha de baixo para ver o Superman! Guerra Civil! Big Fire! Ah! Esse aqui! Aparador de panelas da sua cozinha! Porém... Não irrite! Pois ele pode ficar furioso e acabar guspindo fogo e queimando sua refeição! Eu não vou usar como aparador de panela! Muito bonitinho pra isso! O... Cheio lá! As Insignias! Sim! Os... Brignites! Cartoon Lodeon! Tá escrito! Não sei onde tem Nickelodeon! Ah! Poderia dar! Acho que tem! A gente deu cagada ali! Todo mundo tinha uma coisa legal! Porque poderia ter vindo os personagens da Nickelodeon, mas... Nós dois tiramos do Cartoon! Aí! A camiseta... Tem o... Tem o vingador aqui na frente que não tinha visto ele! Que isso? Ah! É a colante da tomada! É verdade! Dois gigantes da nossa infância são batalhas em uma luta épica! Para esse dia de uma vez por todas! Quem é a preferida das crianças? E não tem o nome deles! E por último, o que sempre vem, né? Que é o... Desconto! Na... Nerd Universe! Bom galera! Esse foi mais um Nerd Lute para vocês! Se você gostou, vai lá! Pegue a sua! Porque essa aqui é ali! Acabou! Fiquem no aguardo para o próximo Lute! Heroes Total War! Até a próxima galera! Digivice! Um Game Boy! Um Esperança Dragão! Um... Um... Disquete! Uma Pokedex! Uma TV de tubo! Um Pirocopter! Não esse tipo! Aqueles que vinha no pirulito assim... Sai voando! Olha! Um Kinder Ovo! Um guarda-chuvinha de chocolate! Tem o capacete do Pegasus! Tem uma Pokebola! Tem um cubo mágico com mais cubinhos do que deveria! Um capacete do Vingador! Temos um patinete! Desse lado aqui eu tenho games! Eu tenho, ó... Eu tenho arcade! Eu tenho Playstation! Eu tenho Atari! Tem um Roller! Tem... Mano! Isso aqui era muito daora! Eu não sei o nome disso! É uma bola que você vai ficar pulando em uma retardada em cima dela! Você caía! Ah! Nossa! Toca do Gugu! Quadrinhos da Mônica! Alphajor! Ah! Eu da coca! Eu da coca, velho! Chaveiro da coca! Ah! Bichinho virtual! Ele é muito legal! Aquele bonequinho do Power Rangers que você batia atrásinho e viaja a cabeça! Ah! Eu tinha! Mano! Eu era muito louco! 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 Aqueles brinquedinhos, sabe? Que você mostrava castelinhos! É muito daora! Tem uma mola! Aquelas molas! Sabe o que que você assopra? Faz bolha! Bolha de sabão! Parece bolha de sabão, mas tá escrito TASO! O negocinho de TASO é assim também! Então, é os dois! Tem um... Ronaldo Fenômeno 1! Mini crack! Mini crack do Ronaldo Fenômeno 1! Um Game Boy! Não! Isso não é um Game Boy! É daquele jogo que vinha escrito assim ó... 999 jogos em um dia 10! Ficou repetindo! Uma câmera! Daquelas... Não é a Polaroid! É aquela câmera que você tirar uma foto e sair o dedo da frente! Ana! Acoplei! Isso é muito legal! E era difícil! Eu consegui! Melhor coisa de todas embaixo do meu dedo! Ai meu Deus! Agora era na Antártica, a caçulinha que vinha com Pokémon! Tinha todas! Mas era muito bom! Bate bag! Você batia assim, ele batia um do outro e voltava no seu braço... Ou ele batia na tua cara e não era legal! Gostei! E que que isso aqui é? Boadinhas? Bolinha de Bud! Eu não enxergo, tá?